Brasil! O Yuri, que o Yuri tá diferente, cai o Yuri, cai o Arte também, cai o Cacerato, o Vini consegue aqui o pra cima do Bartinho, o Vini consegue mais uma aqui, o do Mal devolve, é só o drop, vai ter que guardar a bela forçada da Godicente, um time que não se abala, cara, um time que não se abala, tá aí, ó, o do Mal, né, mostrando aí, ó, só o drop vai guardar, como já tá plantando. Quer ganhar um dó de graça pra se divertir no CSGO Fest? Então não perde seu tempo e entre agora mesmo no primeiro link da descrição, faça seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássicos. Essa oferta é para todos os inscritos do canal. Valeu! No canal da Gaules TV e quem vai fazer aí também a cobertura aí também, né, de stream aí também da comunidade, a Nazinha, né, no Narakanã, a Nazinha vai fazer, velho. 4x3 e Yuri Vini com pouquíssima vida, um round duro, um round aí, né, velho, que o time da Fúria tá sem colete, velho, é eco, olha o Cacerato sem as mãos, né, o... Na verdade era o Arte jogando pelo Cacerato sem usar o Vini, um homem misterioso ali, né, quem... Ali, ali pode ser ator, hein, ali pode ser ator, ali eu não sei quem é, um homem misterioso. O Bartim leva o Vini, cai também o drop, o bombe B é da God Scent, muito forte, cara. É, o... A rapaziada quando vem pra entrar no bombe é muita mira, o Cacerato mata o taco, olha a vida do Lato e a vida do Felps. Vai, não vai, vai guardar, não vai guardar, que pecado, o Arte vai tentando achar. E aí, curioso, né, velho. Com certeza a rapaziada falou assim, pô, o pessoal tá zoado lá, o... Nossa, ó, e aí o Felps veio. O Felps tá fazendo, hein, tá aí, 5 God Scent e 2 Fúria, olha. E aí entrou, velho, já foi, o bombe B já tá isolado, a C4 vai ser plantado, o backup já chegou no mercado e no L, vem o Molotov, tá queimando o Yuri, o Vini, ele tava posto, mata o primeiro, 10 de HP, 10 e 10 e 10 e 10 ali, ó. Felps 10, Lato 10, última bala, HS. Nossa senhora, olha que o Vini tá aprontando esse round. Cai, o Vini cai, o Yuri, Cacerato, meu amigo, o Vini trouxe... Finalzinho da Molotov, faz Smoke, vai passar, a entrada é pra cima do B, o Drop aproxima, vantagem aí, ó, vai ficar legal. O Drop consegue a vantagem, a kill, ele tinha encurtado, olha o Vini, o rei da silenciada, hein. Duas kills pro Vini, o Drop ficou com a C4, ficou com a AK. O Bartim matou ali, ó, em duas prestações o Yuri, Drop ainda... Que isso, Bartim? Nossa! E aí, o do mal finaliza 6 a 3. Hum, deu HS, deu HS. A entrada é pela ligação, Yuri, mata o Bartim, o Lato devolve, o Arte tá de olho. O Felps ficou com 19 de HP, tá aí, ó, um jogo de xadrez. Cortado. Felps calma, hein, velho. O Felps calma. E o Taco chega. C4 sendo plantada, tem Smoke, consegue o Vini varado. Não tem tempo, me BRzou aí o time da GodSense. 7x4 tem jogo, velho. 7x4 tem jogo. O Drop leva o Felps. Tá chegando, o Arte embaixo ali da cabecinha, ele viu, ele viu. Matou o Taco, 5x3. Passa agora na cabecinha o Lato. Acaba matando o Arte, mas o Cacerato já devolve. Yuri mata o Bartim. Ah, eu entendi o que aconteceu. O Vini mata o Felps. Vini, mata o do mal, Vini, hein. 13 kills já pro Vini. Vai empilhando corpos. O Cacerato tenta matar o Lato. 3 de HP. Agora ele finaliza, é só o Taquinho. O time da Fúria... Quer outra? O time da Fúria se recupera no primeiro tempo. Foi buscar, tava na desvantagem, buscou. Vini, drop. Consegue 2 kills do time da Fúria. Cai o Taquinho. 5x2. Vantagem é do time da Fúria. O pistol praticamente garantido. O Bartim já tá lá do mercado, só olhando do mal. Também já vai picando a mula. F-chat, né? Falar um negócio desse. Já vai guardar, velho. Ó o Arte. Ó a jogada do Arte. O que vai rolar? Tá dentro da Smoke. Nossa, saved. Saved. Ele ia matar o parça ali do Taco. Deu bigode, não conseguiu. Vini, mata o Lato. A entrada é pro bombear. Tava esperando. O Felps tá na cabecinha. 4x3. 4x4, né? Porque já tinha conseguido uma vantagem. Só recuperou a vantagem. O time da Fúria. Olha o Felps. Ele muita noção, velho. Pode cair quantas smoke for. O Felps, ele pode jogar com o monitor desligado. Desligado. Olha, não plantou. Não plantou. O Dumal chegou. Caiu o Bartinho. Acha, coração. É só o primeiro dia. É só a primeira rodada pra esses dois times. Vale vaga no Major. Dumal leva o Arte. O Vini devolve. Dumal leva o segundo. Terceiro. O Yuri. Corta o Dumal. 3x2, HS, Cacerato e Yuri. Agora os dois com arma. O round é eco, mas tem duas armas sem colete. Bartinho e Taco. Pode voltar pro jogo no eco. E Yuri e Cacerato contra Bartinho e Taco. Dois com colete. Dois sem colete. Todo mundo de rifle. Nossa, o Taco tá desconfiando demais, ó. HE. Ai. Até que não deu muito dano pra quem tá sem colete, né? Pra quem tá sem colete. Tá com dúvida se tem na base. Tá com dúvida. Ó. O Cacerato não conseguiu. Yuri mata. Ele não viu. Ele não sabe. O Taco não sabe de onde ele tomou tiro por causa da silenciada. Olha aí. 10x10. O último aí não é bobo não, velho. É torcer pra eles se recuperarem. Caiu o Taco. Lato e o Bartinho. Bartinho. Bartinho, hein, velho. O Bartinho, um momento, velho, de tensão. Cai. O Vini mata o Felps e o Bartinho de lado. Olha o Vini. Carregador de piano, Vini. É o que eu falo pra vocês. Quando vocês me perguntam da minha seleção, da minha seleção, que eu falo que o Vini estaria na minha seleção. Olha o Vini aí, ó. Em vários jogos que a casa cai, o Vini tá carregando piano, velho. E tá aí, ó. Três kills, quatro kills, doze e dez, velho. Aqui o jogo tá tão legal que uma prorrogação é legal, não é? Uma prorrogação. A gente que gosta de ver mais jogo entre esses dois times. Já que não dá pra pedir mais mapa, dá pra pedir prorrogação ou não? Que isso aqui? Nem teve round, hein? Inimigos do round. O round mal começou, já acabou, cara. Já, ó. 14x11. O cacerato matou um. Nem tô. Não teve dano. Nem clicou. Nem clicou. Sem de HP todo mundo. Não teve round, cara. Não teve round. Não teve round. Vamos ver se aqui, ó. Se aqui tá tendo. Não teve round, velho. Tava todo mundo com utilitária na mão, de calça curta, com a mão na botija, né? Com a mão na botija. Pulinho roubado o taco. Pulinho roubado o taco. E foram caçar, hein? Foram caçar. Here comes. 11 again. Aí, ó. Pra cima do do mal, ó. Foram caçar, ó. O do mal pune o drop. Nossa. Nossa. Saiu o arte. Olha o cachorro do arte. São quatro match points aqui pro time da Fúria, velho. E vai ter que segurar. Tem bastante arma. A GodSense tem bastante arma, velho. Queimou o Bartim. 50 de HP. Vai varando. O Yuri. Caiu o lato. A casa começa a cair. O Felps também foi. Bartim segura dois. O Yuri corta ele. Já tá chegando do mal de AW. Mas tem smoke. Erra o tiro. 3x2. O bombe A é da Fúria. Fúria aí próxima de garantir. Três pontinhos. Abrir o grupo com o pé direito. AC4. Vai caminhando pro plant. Tá na mão do arte, ó. O Vini matou do mal. É só o taquinho. 1x3. Parece que não dá pra duvidar. Aqui acabou. 16 a 11 comemora o cachorro do arte. O cacerato tá falando. Tô falando, velho.